Geralmente ela não faz isso não, digamos lá para a minha nova pintadeira Desejo muito mega gold o dia pra vocês Olha a estrelinha, na rua da Mesa Glória a Deus E... Eu tô lá Ah, é sério? Ai, avante Hey estrelas da minha vida Nisso é mais um dia aqui no canal Quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Alves E sejam bem vindos aqui no nosso cantinho E roda a vinheta Então as estrelinhas, hoje eu vim trazer para vocês A minha nova rotina antes de trabalhar no cemitério Quem me acompanha viu aí que eu mudei de casa Então a rotina mudou A rotina antes de trabalhar no cemitério mudou Então fica aí com o vídeo completo Eu já gravei alguns takes aqui Agora fiquem aí com o vídeo completo Ai que feliz Então avante Que hora é agora? Deixa eu ver aqui Já são 8h22 Minha mãe veio aqui no meu quarto agora Vou chamar o Heitor Rolga da manhã Aí eu rolei um pouquinho para levantar Aí, nossa, tem aqueles anóveis para o canal, né? Então avante Aí eu rolei para aqui na cama Agora vamos no banheiro Vamos no banheiro esvaziar a bexiga Fio E aí Agora eu vou me trocar, trocar meu louquinho de guerra do estado Já ia acabar com o gatinho JOI Aí quando eu sair do banheiro eu venho aqui pro quartinho buscar minha roupa Meu sapato deve estar por aqui Não sei onde está meu sapato Mas enfim a roupa está limpa agora Agora a gente vai buscar no meu quarto A Irlanda e a Debra deitou novamente Geralmente ela não faz isso não Ela toma café e lava louça Mas hoje ela voltou a deitar E que negócio é bagunça que eu tenho que arrumar essa bagunça É roupa limpa Geralmente está frio de manhã então não abre janela Porque eu não gosto de pegar vento de manhã Está cheia de luz Tem um papel de colagem aqui que eu peguei ontem no começo É roupa limpa eu tenho que colocar dentro do saco novamente Mas eu tenho preguiça Eu mudei e estou sem guarda-roupa Mas enfim avante-me de cortar agora Vou soltar ele já para fazer as necessidades Vou soltar ele já para fazer as necessidades Aí quando a gente sai ele fica no quintal também Aí não tem bagunça aqui dentro de casa Minha rotina diária do primeiro story de quando acordo, levanto e vou aparecer nos stories É colocar o versículo do dia Amém É tudo isso Tudo É tudo isso É tudo isso Para que não colocamos a cantilha dele na parede Enquanto eu estou me arrumando aqui Minha mãe está arrumando as coisas lá Ela lavando a louça Arrumando a marmita Agora a gente fica o dia inteiro lá A gente não vem mais embora no meio dia Uma hora Tem novas cantinhas para cuidar né Então Tem que levar comida Tem nesse saco vazio Não Pera em pé Então reforço Um gás Para a gente continuar a trabalhar Nossa Arrumou um monte aqui dentro da tampinha Aí eu tenho que ficar usando agora a tampinha Já que Está em cima da calça Eu vou passar o protetor solar e o pó compacto mesmo porque já vai soar curva aí Diga uma gata da minha nova pincadeira O dia está lindo Agora o senhor abriu a janela Que eu me vou ficar aqui no quarto Pegando frete Pegando ventinho da manhã Agora eu vou tomar a capa da manhã Enchando o buchinho Dois I I I I Aí enquanto eu tomo café Minha mãe vai aqui checando o carrinho Desejo de uma reforma esse carrinho Ver se eu prendendo a cheia Vai arrumando as coisinhas Chegando sem produto Góia Góia Focode fechado? Góia 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 Eu tô com fome e quero merendar Aí a galera vai colocar água agora, bastante água pra gente beber Aqui estou mais um dia, sobre a oração que nada eu vigia A banha geral, tem um pedacinho Um momento bom dia, dia bom, lá nos stories Se você não segue, corre lá Ei, senhoras da minha vida Bom dia, dia bom E vai adendo mais um dia Quinto, parou, não vai adorando Eu sonho, mas enfim Eu tiro mais um dia de mod, de pastinheiros Pra não desativar, porque minha irmã Eu mando meu cafezinho Então, desejo um lindo maragô de dia pra vocês, tá bom? Porque eu já faço um clique aqui pra simbolizar o M31 que eu uso Meu cricidinho que eu uso Pra ela poder dar bom dia pra vocês lá nos stories Então aqui é só uma simbolização do que eu faço Quando estou tomando café da manhã Ou antes de acordar Ou antes de acordar Ou antes de vir aqui pra cozinha Dou bom dia lá nos stories pra vocês Ela faz a atuação dela, né? E aí Eu estou a atuação do que eu vou fazer Quando eu vou fazer Tchau, e aí Tchau, e aí E aí E aí Então estrelinha, dente descovado, bucal, está, ó, nove e meia mês e ficou hoje, estamos atrasados já, mas enfim, atrasou um pouquinho, ficando gravando a rotina pra vocês, a nossa nova rotina, aí atrasou um pouquinho, agora vou copar o sapato, pegar as coisas e partiu, uh! Ah, eu acabei de liberar um réu maravilhoso lá no meu Instagram, se você não me segue, eu sempre compartilho minha vida pessoal lá e minha vida também de faxinha, estamos lá no subterro, lá no meu cantinho Instagram, que é arroba.talvez, acabei de liberar um réu lá, vai lá deixar muito carinho também, né, nosso cantinho de 11k de estrelinhas, uh, uh, te espero lá também. E se você gosta desse outro vídeo de rotina, querem mais rotina aqui, querem a minha rotina aqui nessa casa nova temporária, É só você deixar muito like, comentar muito o vídeo, tá bom, se inscrever no canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, gratidão, uh! Ah, vamos continuar. Raçãozinha pro meu filho, né, quem precisa comer, a gente dá ração pra ele antes da gente sair. Eu vou te colocar o sapato agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 antes de trabalhar. Agora dá pra gente ir trabalhar, tá aqui de casa, uhuuu! Estamos aqui vendo se o Joy vai sair lá no portão, escapar, fugir, sei lá. Porque aí a gente fez uma proteção no portão com uma telinha de arame, só que ele destruiu tudo, a telinha misericórdia. Agora ele tava gritando lá, querendo vir com a gente, só que ele não pode vir, né? Agora avante, porque a gente tem que ter família boa. Vamos até levando aqui, aí daqui a pouco eu pego um cocairinho pra levar. Rua de galeteu, tô registrando que não precisa mais fazer aquele caminho todo para ir trabalhar. Gratidão, pai! Canto minha vida com orgulho, ha! Gratidão apenas, viva com a certeza de que tudo vale a pena! Tum, tutum, 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 tutum! Ai, a gente acaba esse portão aqui, né? Pra gravar mais perto da gente pra gente trabalhar. A gente vai fazer esse caminho todo agora, o dia lá dele que a gente desemprega, poder chegar lá no portão da portaria, porque esse daqui de baixo não vai abrir mais. Na rua, tá bem! Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome Tem esse portão aqui também, mas tá fechado também, não vai abrir mais. Ai, Deus, pode! Mas enfim, a gente continua caminhada aqui pra chegar no nosso local de trabalho e nos encargos, que é um semelhante! Falecidas e falecidos, chegamos! Uhul! A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir Então, minhas estrelinhas, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Agora são quase 11 horas da manhã, aí eu vim finalizar a minha rotina de antes de vir trabalhar no cemitério pra vocês, tá? Estamos aqui no terceiro do dia, a gente paga aqui agora no terceiro do dia e faltou a partir do dia de a gente preparar o nosso almoço, a gente almoça aqui também. Só que minha mãe decidiu pedir marmita hoje, então não precisou a gente preparar o almoço. Às vezes, quando tem dinheirinho, como a gente recebeu o pagamento do cemitério esse dia, não tem dinheirinho e dá pra gente pedir marmita. A nossa rotina mudou e a gente prepara o almoço e traz a marmitinha aqui também, como vocês já viram nos vídeos anteriores aí. Mas, enfim, voltando por aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like blue, que a gente ama o like blue. Comenta aí embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, gratidão, graças a Deus. Eu amo tudo isso, vocês sabem, né? Tchau, beijos para mais. Ui, Deus abençoe você. Ui, Deus abençoe você.